Tô fazendo amor com outra pessoa, mas meu coração vai ser pra sempre teu. E o que o corpo faz a alma perdoa, tanta solidão, quase me enlouqueceu. Vou falar que é amor, vou jurar que é paixão, e dizer o que eu sinto com todo carinho pensando em você. Vou fazer o que for, e com toda emoção, a verdade é que eu minto que eu vivo sozinho, eu não sei te esquecer. E depois que acabou, a ilusão que eu criei, a emoção foi embora e a gente só perde pro tempo correr. Já não sei quem amou, e será que eu falei? Dá pra ver nessa hora que o amor só se perde depois do prazer. Fica dentro do meu peito, sempre uma saudade. Fica dentro do meu peito, sempre uma saudade. Saudade, saudade, só pensando no teu jeito, eu amo de verdade. Amo, amo, amo. E quando o desejo vem, é o teu nome que eu chamo. Posso até gostar de alguém, mas é você que eu amo. Você que eu amo. Amo.